Fala com a gente, cara. Eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós viemos fazer mais uma resenha de dorama pra vocês. E dessa vez, um dos doramas mais pedidos nos comentários desse cara. Verdade, verdade. Que é o Weightlifting Fairy King Book Dio O, fada do levantamento de peso. Exatamente. Esse é um dorama muito fofo. Foi um dos primeiros que eu já vi. E é um dorama que, tipo assim, trabalha todo com essa coisa de, tipo, quebra de padrões, quebra do padrão estético, pressão estética que as pessoas vivem, pressão que as pessoas vivem. Tipo, na área de trabalho, em diversas áreas. Então é muito, muito diferente. Então quando você pensa, assim, no dorama, você pensa que é uma coisa mais leve, mas quando você vai ver, você vê que tem, tipo, coisas realmente mais pesadas a serem tratadas pelo dorama. Então a gente vai falar um pouco dele hoje e ele é muito legal. Ele é muito legal e ele é muito importante que você assista, porque ele realmente é voltado pra jovens, né? Sim. E ele foi um dorama que foi ao ar entre novembro de 2016 e janeiro de 2017. Foi ao ar pela emissora NBC. E esse dorama conta a história da Kim Buk-choo, interpretada pela atriz Lee Sung-kyung, que é uma estudante em uma faculdade de educação física. Ela mostrou força como nenhuma outra desde que ela era criança, influenciada por seu pai, ex-levantador de peso. Jong Joon-young, interpretado pelo ator Nam Jo Hyuk, que também estuda nessa faculdade, é amigo de infância de Kim Buk-choo. Ele é um nadador nato, mas desde que foi desqualificado em seu primeiro evento internacional, ele sofreu de um trauma. Uma curiosidade sobre esse dorama é que ele foi inspirado na história de vida da autoreofilista John Miran, que é uma autoreofilista que ganhou várias medalhas de ouro pra Coreia. Sim. Então a gente vai dar agora cinco motivos pra vocês verem esse dorama e por que ele é tão importante, eu acho, principalmente pra gente que é jovem, que tá atravessando essa coisa de descobrimento, final de escola, faculdade e coisas assim. E o primeiro motivo, eu acho que é tipo, porque é muito focado na amizade. Sim, é muito legal você ver, porque a personagem principal, a Buk-choo, ela tem duas melhores amigas, que elas, tipo assim, elas fazem tudo juntas, elas têm piadas internas super delas, elas vivem num mundinho delas, e tipo assim, quem tem amizades desse jeito, elas se identificam logo de cara com elas. Exatamente, e o personagem do Nam Jo Hyuk, ele também tem um melhor amigo, e os dois têm uma química muito gostosa que eles trocam em si. Todos os núcleos, sabe, o núcleo dela com a família dela, todo mundo mostra uma amizade muito gostosa, então, tipo, você se identifica com todo o núcleo, eu acho que você consegue ver um amigo em comum seu, assim, gente, essa pessoa me lembra muito fulano de tal. É, nossa, essa relação é muito parecida com o que eu tenho com a tal pessoa. Sim. E é muito legal também você ver a relação dos dois filmagens principais, porque eles se conhecem desde a infância, eles se reencontram, é muito legal você ver a amizade deles. E eles já passaram por todos os tipos, ele, tipo assim, fazia um bullying com ela na escola, ele dava uma zoada, mas ele sempre foi com a cara dela, e aí ela tinha um pouco de ranço dele, mas depois eles viram realmente melhores amigos da QV atualmente, eles se apaixonam, claro, mas assim, sabe, é uma relação muito rica, não é rasa. Nenhuma das relações, geralmente amizades, como os focos de Dorama geralmente é sempre no romance, as amizades acabam ficando uma coisa meio rasa. Meio de lado. Meio de lado, e esse não, tipo, é muito bom a gente ver, é refrescante pra alma, eu acho que é uma coisa, uma visão diferente, né? Exatamente. E o segundo motivo é que os personagens desse Dorama, eles são um show à parte. Sim. Todos os personagens têm uma história, todos os personagens têm um motivo e um porquê de ser como eles são. Sim. E você entende cada um deles, sabe? Isso é muito importante pra uma história. Eu acho que por isso, porque o foco da trama, as relações interpessoais, eu acho que eles têm que fazer personagem rico. Muitos personagens ricos, sabe, assim, tipo, tem a Kim Buk-Chu, que ela tem esse negócio que ela quer ser levantadora de peso, mas ela também sofre muito por causa dessa coisa de pressão e estérgio, porque ela não é uma menina que não performa feminilidade. Aí a gente tem o lance do Nome de Horkun na trama, que ele, tipo assim, foi um nadador e agora ele meio que perdeu essa parte da identidade dele. Até a vilãzinha da história, gente, que era, tipo, super insuportável no começo, e se você não gosta dela nem um pouquinho, você vai simpatizando com ela, porque você vai entendendo o porquê dela ser do jeito que ela é, sabe? Sim, a Kim Buk-Chu tem uma melhor amiguinha, que, tipo assim, ela é cheinha, então, tipo, tem esses struggles também, tipo, de pressão estética com mulheres, que é muito triste que todas nós passamos por isso. Então, tipo, se é isso, se é fora do padrão, você, sabe, é uma coisa que eu acho que qualquer ser humano pode ver, você perder uma parte da sua identidade, tipo, um sonho que você não pode ver mais. Tem o irmão também do Nome de Horkun na trama, que é um médico muito gato, que todo mundo tem crush nele, E também é um personagem muito importante pra trama, então é muito interessante você ver como que a trama vai desenrolando e quantos personagens você vai se apegando a todos eles, né? Sim, porque todos eles têm uma história, e todos eles são muito bem construídos, desenvolvidos e trabalhados, gente. A escrita desse dorama é perfeita. Sim. E o terceiro motivo é que a história é uma história muito atual, é muito inspiradora, e ela trata de assuntos muito sérios. Principalmente porque é um dorama que é voltado por jovens, é muito importante que tenha uma história que realmente fala sobre padrões estéticos, e todos os personagens têm um sonho a ser alcançado. É tipo assim, se você tentar se encaixar na sociedade, com os padrões de sociedade, e ainda assim tentar levar adiante o seu sonho, que são, entre aspas, sonhos inusitados. É uma menina que quer ser levadora de peso, são atletas, médicos... Atletas, um quer ser nadadora, outro quer ser ginasta, então tipo assim, são sonhos realmente que exigem muito esforço físico das pessoas. Então você vê muitas vezes pressão pras pessoas realmente melhorarem o seu físico, o tanto que eles sofrem, tipo, pra ter uma dieta específica, o tanto que eles sofrem pra melhorar o desempenho, o tanto que eles sofrem com... Não só esse padrão de chegar e alcançar o seu sonho, mas padrão estético. Muito sofrem. É muito atual, eu acho que qualquer pessoa pode se identificar. Mesmo, mesmo. Tipo, seu pai senta pra ver o dorama, que nunca viu um dorama na vida, ele vai se identificar em alguma parte, porque realmente eu acho que é comum a qualquer ser humano. Isso. Exatamente. E o dorama é muito bom, porque ele inspira nós jovens e todo mundo que assiste a realmente seguir o seu sonho. Sim. Mas saber o peso dele, o tanto que é saudável. Tipo, seguir o seu sonho, mas de uma maneira saudável, sem se prejudicar. E que vai ser difícil, mas não é impossível se você realmente quiser, sabe? Então é muito lindo essa história inspiradora que o dorama traz pra gente, que é viewer, né? O quarto motivo, gente. Casal. Casal. Casal dos casais. A gente não vai falar do casal. Pô, não tem como. Não tem como, amores. Não tem como. Mas esse casal é diferente. É. É porque é um casal que, tipo, destrói qualquer preceito de, tipo, como eu falei, de padrão. Ele é um menino super popular, ele é um menino tido como super gato, e ela é uma menina tida como, tipo, como a gente fala, é uma menina fora dos padrões estéticos que o mundo impõe às mulheres. E mesmo assim, ele se apaixona por quem ela é. Realmente. Ele é o bobão engraçado, e ela é a forte, corajosa e, tipo... Tem essa quebra de padrão, essa subversão também, porque os homens, eles não tem que ser foda, nananã. Ela é a forte, a corajosa da relação. Ele é um bobão engraçado, sabe? Ele é um bestão, sabe? Ele tá lá vivendo a verdade dele. Ele é popular porque ele é bonito, ele é rico, mas, tipo assim, ele também tem o lado dele que é mais nerd, que é mais as coisas... Que é mais sensível. Exatamente. Então, tipo assim, essa coisa, tipo, os homens não... Igual a gente fala, a gente costuma falar muito isso, masculinidade tóxica, ela é tóxica pra todo mundo, quem eles são. Exatamente. E esse dorama é escrito, tipo, do ponto de vista do personagem masculino principal, de um cara que é totalmente quem ele é, sabe? Ele é popular, ele é bonitão, ele é não sei o quê, mas ele também tem o lado dele que é soft, que é sensível, que é bobo, que é besta, que é engraçado. E ela é uma menina que, tipo assim, ao mesmo tempo que ela é super forte, super tal, ela gosta de batom. Ela é sensível. É, aham. Então, assim, é muito interessante você ver isso e, além disso, uma das coisas que eu mais gosto desse dorama é que eles não se apaixonam de cara. É build-up. E, cara, a química deles era tão forte que os dois atores da vida da Hannah moraram por mais de um ano. Tipo, eles realmente se apaixonaram no set, então foi, sabe? Exatamente. Prova de que o dorama é bem escrito. Você vai vendo, tipo, a relação deles envolvendo, eles se tornando, eles se reencontrando, se tornando amigos, se tornando melhores amigos e, eventualmente, se apaixonando. É muito lindo. E vendo tanto que, tipo assim, você vê o momento certo, tipo assim, cada um vai mudando o conceito deles, né? E é o final do dorama, eles são tão adultos, né? Isso que eles se conhecem em infantis e eles se tornam adultos, afinal, isso é lindo. Isso é lindo. É uma relação literalmente completa, como se você fosse convidada a viver 20 anos da vida de alguém do lado da pessoa. Eles crescem juntos, eles estão do lado um do outro sempre pra qualquer coisa e isso é muito lindo você ver se desenvolvendo, sabe? Sim. E o quinto e último motivo é porque o dorama tem uma história muito leve. Gente, sério, é uma história perfeita pra você assistir depois de um dia estressante. Sim. Você teve um dia com estressante, você é estressado, você senta, você vai relaxar, você vai assistir uma história engraçada que tem romance, amizade leve, que ao mesmo tempo ela conta de assuntos muito importantes. Você vai se sentir tocado pela trama, mas nunca vai ser aquela coisa que vai te oprimir, porque às vezes a gente vê tanto o dorama que é muito bom, mas é pesado, você precisa tirar um tempo pra ver aquilo e isso é literalmente um dorama pra você se desligar da realidade, sabe? Você vai ver um episódio atrás do outro e você nem vai sentir que tá vendo, sabe? Exatamente. Eu maratonei esse dorama acho que em um dia e meio. E no fonei porque eu perdi meu dia, tipo, eu não senti que eu perdi meu dia igual com essa nossa gente eu fiquei no quarto de dezesseis a hora vendo o dorama. Não, foi tipo, muito natural. Você vê, é uma coisa leve e ao mesmo tempo ele te ensina lições pra sua vida. Então, tipo, é perfeito pra você que tá nessa fase de transição. Você tá pra apresentar um TCC, né? Isso aqui é uma coisa pra você estressar. Você tá, tipo, indo pra entrevista de entrega, isso aqui é uma coisa, sabe? Final de semestre. Você tá de sério, sabe? Cara, então é tipo... É perfeito. Só vai assistir se você tá estressado. Se você não tá estressado também, só vai assistir porque é entretenimento, assim... De qualidade, eu acho. Realmente. Então é isso, gente. Espero que vocês vejam esse dorama. Comenta aqui embaixo se você já tinha visto o que você mais gosta desse dorama. Se tem algum ponto que a gente não levantou que vocês também amaram sobre o dorama. E é isso. É isso, gente. Comenta aqui embaixo o próximo que vocês querem que a gente fale aqui no canal porque, sim, a gente tá falando de dorama quase toda... Se cada duas semanas, quase, a gente tá falando. a gente tá fazendo dorama todo mês, toda semana, assim, do sábado, a gente tem colocado pra vocês porque a gente também ama dorama e a gente já queria voltar com o dorama e a gente promete, a gente cumpre. A gente cumpre, exatamente. Então vai começar pra assistir nas redes sociais, dá like nesse vídeo, se inscreve no canal. É isso. Um beijo. Anião!